Olha, ainda bem que tu me fagas essa pergunta agora, que eu já consigo dizer isso com um alívio maior e com surpresa. Nuno, bem-vindo ao 8Q Talks. É um prazer enorme estar aqui contigo e vou começar já com a primeira pergunta. Tu foste eleito um dos 100 portugueses mais inovadores. Será que aos 8 anos já se acendiam os faróis da tua criatividade? O que é que sonhavas de ser nessa altura quando fosses grande? Eu acho que nós aos 8 anos temos muitos sonhos e temos muitas possibilidades, mas sempre tive uma paixão gigante por aviões e tentei ser piloto. Trabalhei para isso, estava fisicamente apto, achava eu. Eu fiz os testes e achei que ia passar e chumei logo nos primeiros níveis de teste que tinha meia dioptria num dos olhos. E portanto este foi o meu primeiro embate de vida, foi tu achares que desde que te preparares com muito foco, muita resiliência, que aquilo vai acontecer e nem sempre isso é verdade. E é muito importante que nós na vida estejamos preparados para esse cenário, termos a capacidade e resiliência depois, levantarmos rapidamente para continuar. Olha, e te ato a motivares. E depois como não luto de ser piloto, sou gestor hoje em dia e contente, muito feliz com a minha profissão, mas não era o meu plano A, o meu plano A era ser piloto de aviação. Bom, Nuno, tu tens um currículo que te levou a percorrer durante alguns bons anos o setor das bebidas, até chegares ao mundo do turismo. Se tivesses que fazer marcha atrás, a qual dos negócios voltarias e porquê? Eu acho que voltaria a todos. Eu gostei muito, muito, muito de todos os sítios onde trabalhei. Fiquei amigo tipicamente das equipas todas e continuo a manter muito boas amizades em praticamente todas as empresas onde eu trabalhei. E se pudesse, voltaria a todas, o que é uma coisa ótima, porque permite-me ter muito claro que como precisamente não consigo voltar a todas e ainda tenho muita coisa para experimentar na vida. E há setores que eu nunca experimentei. Tecnologia e seguros estavam a faltar no meu portfólio. Portanto, antes de visitar locais já visitados, eu prefiro conhecer locais novos e, portanto, seguramente, a minha prioridade será experimentar novos setores e não voltar a todas. E os automóveis, ainda tens os automóveis? Ainda tenho os automóveis, mas eu contratei sempre muito perto dos automóveis. O meu pai é engenheiro mecânico e trabalhou a vida toda na Mercedes, na BMW e em muitas marcas. Portanto, desde muito cedo que contratei com isso. Olha, agora que estás à frente de um canal de televisão especializado em desporto, que modalidade é que praticas e as questões de imagem fazem-te acelerar para o ginásio? Olha, não. As questões de imagem não me fazem de todo acelerar para o ginásio. Não tenho a mais pequena paciência para a conversa do mais fit, menos fit, mais six-pack, menos six-pack. Eu sou muito defensor do desporto como uma forma de bem-estar. E, portanto, para mim é fundamental o desporto, como diziam os gregos, men sana in corpore sano. É impossível tu seres um gestor em máxima eficiência e em produção máxima se não estiveres com o teu corpo equilibrado. Eu faço desporto nunca por uma questão de good-looking, mas muito porque tenho plena consciência que, no momento em que tu abrandas a prática desportiva e o cuidado nutricional, imediatamente a tua performance a branda. Até eu, tipicamente, faço todos os dias 5 a 10 km de corrida e faço todos os dias 10 a 15 km de bicicleta, seguidos. Já estiveste do lado do anunciante e hoje estás do lado dos mídia. Vantagens é que esse no alto te traz agora na gestão dos teus anunciantes e parceiros? Acima de tudo, aquilo que nós injetámos muito com a minha chegada também, de um ponto de vista de parcerias, é isso que tu dizes, não é? É precisamente porque eu percebo que é muito valioso para os outros. Há marcas que, tipicamente, imediatamente querem, claramente, fazer connosco propostas e projetos o mínimo. Aqui é um bom exemplo, não é? De alguma forma, se calhar, se nós não tivéssemos este projeto, provavelmente nem sequer teríamos relações comerciais e transacionais. Até era uma perda mútua, vocês perdiam e nós perdíamos, e encontramos uma forma muito equilibrada de todos ganharmos. E eu acho que... Isso leva-me à próxima pergunta que eu te ia fazer e tem a ver com a nossa parceria. Aqui a Sport TV estabeleceram uma associação, eu julgo que inédita, entre o fabricante de automóvel e um meio de comunicação especializado. Como é que a tua marca, a Sport TV, vai fazer a diferença com esta parceria? Uma das coisas que me orgulha bastante é o exemplo que está a dar a outras marcas e outros anunciantes. E, portanto, eu acho que muita gente olha para esta parceria com a vontade de perceber se é possível fazer uma coisa idêntica. E ver muita gente hoje que se aproxima e nos aborda para perceber porque é que nós fizemos isto com vocês. De facto, trocas e que o inuímos é que existem para cada uma das partes. Como é que podíamos usar aquilo que são os recursos de cada um ao dispor do outro? E, portanto, quase que um bocadinho de uma economia circular e uma sharing economy. E, normalmente, é quando se fazem as coisas assim que depois o dinheiro acaba por vir e a transação comercial acaba por vir, mas de uma forma muito mais grandiosa e planeada de uma forma muito mais estratégica do que estar a pensar na relação imediatista de transação interseira e comercial de curto prazo. Olha, vamos para o futebol. Com a maioria das provas desportivas canceladas, qual foi a estratégia do vosso canal para que o motor continuasse a trabalhar? Olha, ainda bem que o facto se pergunta agora que eu já consigo dizer isso com um alívio maior e com... É provado. Agora, é claro que sim, durante estes meses o tema foi duro e, portanto, eu costumo quase dizer, meio a brincar, mas meio a sério, que nós, por um lado, não cobrávamos faturação aos nossos clientes, não faturávamos, mas continuávamos a operar. E, portanto, quase que fazíamos responsabilidade social nacional, porque nós tínhamos um produto que, acima de tudo, tinha o grande objetivo que o Governo pediu aos órgãos de explicação social em Portugal, que é entreter os portugueses em conforto para que eles possam ter um conforto de confinamento e de quarentena digno. Portanto, estes dois, três meses foram produtos muito importantes. O caso do TPC, Treino para Casa, que era o nosso programa diário para os portugueses a fazer fitness em casa, e, portanto, para fazer treinos de alta intensidade em casa. Como este é noutros projetos que foram nascendo ao longo destes meses e que eram a nossa forma de mitigar o efeito de não haver competições em direto. Mas agora estamos muito focados em voltar rapidamente dia 3 já à Primeira Liga e à Liga Nós e depois rapidamente seguirmos em frente com a Primeira Liga, que está prestes a retomar, com a Liga Italiana, a Série A também, e, portanto, todas as competições agora, devagarinho, exceto aquelas que, entretanto, sejam canceladas definitivamente, vão começar a voltar aos ecrãs. E, portanto, está toda a gente com muita vontade, mesmo as nossas equipas estão a voltar com muito gosto dos trabalhos remotos e a fazer mais horas dentro do edifício, porque estão com muita vontade de voltar aos estádios e às produções das competições. Olha, não sei se percebeste, Nuno, mas já vamos para a sétima questão. Tu consideras-te um apreciador de automóveis e o que é que mais valorizas num automóvel? Olha, eu sou mega apreciador de automóveis, acima de tudo, porque o meu pai é engenheiro mecânico e, portanto, uma paixão enorme não só por automóveis contemporâneos, mas por clássicos e por corridas de clássicos e por ralis, portanto, sempre gostei muito. O que aprecio mais num carro e num automóvel, seguramente, aquilo que aprecio, acho que, em tudo na minha vida, como gestor, que é performance. Ligo muito a todos os extras que o carro traz e todo o equipamento que o carro me fornece, mas consigo prescindir de tudo isso por performance. A coisa mais importante para mim num automóvel é performance aliada à segurança. Se depois, em cima disso, eu consigo continuar a juntar os toppings, que são, obviamente, todos os equipamentos e os extras que o carro pode trazer com linhas de design curtas, fico muito contente. Mas a coisa mais importante é performance, claramente. Olha, vamos passar para a oitava. E porquê oito que ia tolto? Porque nós, entre abril e junho, estamos a oferecer oito anos de garantia. Qual foi a primeira coisa que tu fizeste quando tiveste a oportunidade de pegar o livramento no teu carro? Eu acho que uma das coisas mais importantes neste momento para todos nós é voltar a pôr Portugal em movimento. E acho que o movimento mais importante é fazermos movimento cá dentro. E, portanto, eu estou muito, muito, muito focado em levar os meus filhos e a minha mulher a passear por tudo aquilo que são os sítios em Portugal que nós, alguns deles, ainda não conhecemos bem. E que tantas vezes, se calhar, não aproveitei da maneira focada que devia ter aproveitado e vou aproveitar. Sem dúvida. Olha, Nuno, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Foi um prazer enorme estar aqui a conversar contigo. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado. Deus, obrigado.